Oi amorzinho da minha vida! Bora de rotina mais maquiagem com uma única marca e hoje vai ser Produtinhos da Luna Natura Brasil pela linda cheirosa Cintia Multimarcas, deixa o like do nosso amorzão se você gosta da Natura, se você é revendedora, se você é consumidora, se você é uma admiradora deixa o like, se inscreve, fica por aqui com a gente minha amiga, tem muitas coisas boas aqui da Natura tem playlist, se você quer revendedora vai te ajudar muito, esses vídeos aqui na playlist já pega e já taca lá no seu grupo do WhatsApp, do Facebook, tá bom? E bora começar! Eu já lavei o meu rosto, que inclusive eu lavei com sabonete dessa... Ai meu Deus! Lavei com sabonete dessa linha aqui, ó, aquele sabonete que eu amo de paixão que inclusive acabou, e vou passar aqui agora uma água micelar em todo o rosto, amiga! Eu tô amando os comentários de vocês, falando que tá super feliz Ó, a água micelar que eu vou usar é essa daqui, tá? Ó, purificante, da Cromos, aqui é da Cromos Falando que estão felizes pela minha recuperação, Sui, é muito bom te ver de ver, de volta, aqui no canal, com a sua alegria! Ai, gente! Até pra mim é bom, porque eu sinto muita falta, né? Eu gosto muito de estar aqui com vocês Então eu também fiquei muito feliz com a minha volta Ah! Sim, senhora! Fiquei feliz com a minha volta Porque não é fácil, né, gente? Não é fácil ficar doente, não! Embora eu doente, eu estava aqui, né? Como é que posso? Não sei! Ó, passei água micelar que eu adoro! É muito rica essa água Arroba micelar purificante, limpeza sem enxágeno para todos os tipos de pele Natura Cronos Faz um tempão que eu tenho ele, gente É que eu tenho dó de usar, confesso que eu tenho dó de usar ele Eu uso mais nas minhas amigas clientes, que fazem maquiagem às vezes comigo Aí eu uso mais nelas Porque é muito rico, né? Fiz isso! Eu vou colocar agora o hidratante da Natura Fácil Ó, já secou Hidratante da Natura Fácil Esse daqui, ó, hidratante facial clareador Esse Que esses dias a Cintia me enviou E eu estou usando ele, Cintia Você já foi na lojinha da Cintia? Eu quero saber se vocês já foram na lojinha dela Fazer a sua comprinha, minha amiga, doida de casa Lá tem muita coisa boa na loja Coisas que valem pena comprar lá do que na revista Falo mesmo Coisas que valem mais a pena na lojinha do que no catálogo Então vamos lá, meu amigo O link está aqui embaixo A sala está aí direto Na loja da Cintia Vai lá ver o tanto de promoção que tem lá, gente É muito bom, é muito bom As coisinhas da lojinha dela Chegam na sua casa Ou você pode se encontrar com ela Vocês que sabem Só conversar com ela mesmo O contrato dela também está aqui embaixo Instagram Tudo aqui embaixo Ó Passei esse creminho Vou só esperar ele assentar um pouquinho Vamos começar nossa make, né, amiga? Então usamos aí a água no celular E o creme facial E lavei o rosto também com sabonete Vamos para a parte da nossa make De base Eu quero usar base, base, base Vou usar esse protetor Antioliosidade Redutor de poros Da Natura Cronos também, ó Esse Que eu gosto de usar ele durante o dia A minha cor é um médio escuro Mas ainda fica um pouquinho Claro Mas depois eu venho com o pó por cima E dá tudo certo Lembrando que isso aqui não é base, tá, gente? É um protetor Com base Com cor, aliás Um protetor com cor E aí, ó Aplica tudo Eu acho que eu vou aplicar ele com um pincelzinho Porque eu acho que eu estou na minha mão Peraí, um pincel limpo Eu vou aplicar ele com um pincel Porque ele sujou muito a minha mão Vocês estão vendo que ele, ó Ele é um protetor com cor Mas a cor dele é bem nítida, tá vendo? É, mas ele é um protetor, tá? Fator 30 E ele tem uma corzinha assim Vocês estão vendo que ele fica um pouquinho claro na minha pele Mas depois eu coloco um pozinho por cima Aí fica bom Vou terminar de passar É, vou passar um corretivo Um pouquinho de corretivo Da Natura Aparela Esse daqui, ó Só um pouquinho, só aqui embaixo Ó, bem aqui embaixo Eu tenho que gravar outros vídeos pra vocês Eu também tenho dentista hoje E vou trabalhar em depois Pra vocês verem como é que tá a minha vida hoje Vou espalhar o corretivo com um pincelzinho, ó Dando umas batidinhas assim Esse da Natura Aparela, tá? Esse corretivo aqui, ó A minha cor é o castanho Peraí Castanho 22, tá? Não tem mais, né? Não tem mais essa linha na Natura, infelizmente Tiraram Mas a minha cor é o castanho 22 Caso vocês encontram uma revendedora Que tenha aí a pronta entrega Esse corretivo tão maravilhoso, ó Só aqui mesmo Até porque eu tô de máscara, né, gente? Vou sair de máscara Vai manchar toda a máscara, vai Agora eu vou passar um pó, minha amiga O pó que eu vou passar é esse daqui da Natura Faces também E a cor também é o castanho 22 Coloquei o nome aqui atrás porque eu não tava aguentando mais Não sabia o nome desse pó pra falar pra vocês Castanho 22 também E eu vou espalhar ele por todo o rosto Eu vou passar desse lado aqui, ó Só pra vocês verem como dá diferença Depois que a gente coloca o pó Depois desse protetor com cor A gente coloca o pó Olha só como é que ele muda Vocês viram como fica melhor? Ele fica mais no tom da minha pele, ó Tá vendo? Vou passar em tudo, tá? Porque eu não vou passar pó mais claro embaixo, não Vamos ver aqui mais pro dia, né, amiga? Olha só como é que mudou Como fica mais a nossa cor, né? Vou fazer um contornozinho também E aí vai ficar perfeito Parece até que eu tô com base por baixo, né? E não tô Tô com protetor com cor Olha, muito bom, muito bom Ai, tá coçando no nariz Conhece só a costeira Vou limpar minha sobrancelha Vou dar um jeitinho nela Vou limpar com cotorete Ó, cotorete Vou passar o cotorete assim, ó E sair todos os pó no cotorete Limpa bem Preciso fazer, né? Preciso fazer minha sobrancelha A verdade é essa? A verdade é de edita E vou dar uma arrumadinha nela Vou tentar arrumar, né, gente? Com um lápis da Natura Aquarela Natura Aquarela? Deixa eu ver se é É de Aquarela, sim Só arrumar aqui a sobrancelha Pra ficar mais fácil pra arrumar Porque ela tá muito feia, né? Vou tentar fazer alguma coisa aqui, tá? Esse lápis aqui é o castanho escuro, tá? Eu gosto muito dele Porque ele não arranca o espelho fora Então eu vou passar ele Já volto, tá? Só pra agilizar aqui Já volto Pronto, amiga Olha como ficou bem bonitinha Bem natural Aí tem essa escovinha aqui, ó Que eu passo assim, ó Só pra dar uma esfumada aqui no começo Pra não ficar marcado E ficar ótimo, ó Viu? Amo esse lápis Olha o tamanho dele que ele já tá Tá acabando, gente Tá acabando Bem, vou passar aqui um lápis Na minha linha d'água Vou passar esse daqui Esse laranja Que a gente me enviou também Há pouco tempo Eu amei tanto esse lápis Eu falei, não Vou usar ele de novo Eu amei ele aqui embaixo Aqui, ó Peraí, deixa eu Não vai limpo aqui Ele aqui na linha d'água Acho que ficou lindo Aquela vez que eu gravei o vídeo Lembra? Testando produtos E hoje eu vou passar ele de novo Marcou aqui Deixa eu ver se eu consegui passar direito Aí pra vocês não tá aparecendo tanto, né? Ai, gente Eu amo esse lápis Ele fica tão bonitinho Tão discreto Ele é laranja? Ele é laranja Mas não fica laranjão, sabe? Fica bem discretinho Bonitinho Olha Eu tô amando ele assim Esse daqui, ó Da Natura Faces É o lápis boca e rosto Laranja Tá? Olha só Lindo Adoro passar ele na linha d'água E agora eu vou passar Uma Um blush Ó O meu blush Vinho 28 Vou passar tanto nas bocheças Quanto no olho, tá? Pra fazer um fundinho aqui no olho Só pra Pra fazer uma graça Ter se arrumar A gente quer ficar bonita E eu vou gravar também pra vocês Mais alguns vídeos Vou deixar pronto já Ó Gente, eu amo esse blush Esse vinho 28 Ah, esqueci de fazer o contorno, né? Deixa eu pegar aqui o pó Pode contorno É escuro 27 Da Natura Faces também Meu Deus Escuro 27 Ele é bem escurinho mesmo Acho que é o último tom Se eu não me engano Vou fazer um pequeno contorno Assim Não muito Porque eu não Ó, esse pincel aqui Ele é meio chatado Ó, tá vendo? Aí ele ajuda E ele é lindo, né? Carro de sereia Ai, que lindo! De sereia, amiga Olha Ó, gente É pecado gostar de sereia Porque eu gosto Eu gosto de sereia Da cor de sereia Se é pecado Deus que me perdoe Porque eu gosto Não sou assim, né? Viciada Tem um tudo de sereia Se eu quer Sou a própria Ariel Não, não sou Ariel Mas eu acho bonito Sereia Ó Cadê uma diferença, né? Pronto O que eu ia fazer agora, gente? Que eu esqueci É o blush, né? Ó, eu passei o blush nas bochechas Agora eu vou passar no olho Tenho um pincelzinho aqui Que eu perdi todos os meus pincéis Ó, eu tô pegando aqui Vou fazer um fundinho aqui no meu olho Só um fundo assim, ó Só pra aprofundar um pouco Eu ia fazer um delineado Mas não vou não Vou ficar sem Delineado mesmo Ó Olha só que bonito O mudão, né? Assim O outro É só um fundinho mesmo, amiga Só pra, né? Não vou fazer delineado, não Mas se vocês quiserem fazer Vocês podem fazer Meu Espelho quebrado Ó Tá vendo que fica bonito? Só isso Tá ótimo E máscara de cílios Eu vou usar essa daqui Da Natura Faces Que, cara Eu tenho um pouco de dificuldade Com ela Mas faz tempo que eu não uso Essa máscara, gente A gente tem que usar, né? Porque senão Vai passar Ó, já boei Já caguei Essa curvatura dela Me dificulta Aí já vai ficar Ela é muito melhor Ela é muito melhor Mas em cima Eu tenho muita dificuldade Tá bom? Tá bom aí, Ami? Ó Ó Caiu um pingo aqui, ó Vou tentar passar embaixo Com muita calma Muito carinho Com a curvatura pra cima Assim, ó Pra cima Eu acho que é melhor Pra passar embaixo Ela é maravilhosa Vocês tão vendo aí, né? Agora pra passar em cima Senhor Que luta Ó lá Esperar secar esses borrões Aqui Pra passar cotonete Ó Tá bom? Só vou esperar agora Segar um pouquinho E vou passar o cotonete Esse lado aqui Eu não borrei, ó Não borrei aqui em cima Graças a Deus Não vou nem falar muito Porque senão Pronto, Ami? Já vou ficar só assim E na boca O que nós vamos usar hoje De meus lábios Eu vou usar, amiga Esse batom aqui, ó Dá fácil também Tudo fácil hoje, né? A maioria dos produtos Aqui foi Natura Fácil Que é a parte Baratinho da Natura Esse daqui É o Balm Hydra Que tem uma corzinha Olha Ele é um lip balm Só que ele tem cor Tá tão bonitinho Vou só tirar aqui Tirar essa base da boca Esse pó que foi E vou passar ali O Balm Hydra Pronto Ai, gente Eu amo isso daqui Hum Ele é muito bonito Olha Ele é muito dia Sabe? Aquele batomzinho Hidratante Que a gente gosta Descroçado durante o dia No dia a dia Olha Como ele é bonitinho Ah, ele é muito bonitinho Olha que make bonitinho Amigas Que ficou essa make Ficou bonitinha Né? Pro dia a dia Pra trabalhar Pronto Terminamos Vocês gostaram Dessa make? Vocês gostaram? Vou só super acertar aqui Ó Eu acho que aquele selado Já dá pra tirar Comenta aí, minha amiga Se vocês gostaram Dessa maquiagem Dessa make dia Dessa make mais simplesinha Né? Ó Saiu Para o nosso dia a dia Né? Em nome de Jesus Em breve Nós estaremos mais usando máscaras Avião É vocês passando aqui Em cima da minha casa? É você, amiga? Tá passando aqui? É, vi Não vamos mais precisar usar máscara Então vamos poder Exibir os nossos batons novamente Comenta se vocês gostaram Dessa makezinha Tudo com produto da Natura Todas a lojinha Da Cintia Multimarcas Vão lá fazer uma comprinha de vocês E me marca no Instagram Tá? Quem fizer a comprinha Me marca que eu vou repostar, tá bom? Vão no Instagram Pra gente conversar Segue lá Deixa um coraçãozinho Na última foto Tá bom, minha amiga? Um beijo no coração cheiroso Da minha vida toda Que eu amo Coisa rica A gente se encontra no próximo vídeo Ó A unha seremos aqui de novo, minha amiga Juntas novamente Beijão Até lá